O setor da casa, a geladeira da casa, o secretário está aqui na casa do pastorão do pastor. Uma parte da geladeira não vai ser geladeira e sem negócio para tomar banho. Quem vai tomar banho no dia de dia? Já bem diário. Já bem de lado? Já bem diário. Falou na água. Falou na água. Foi muito demais, a gente tem gravado um depresso no aposentado. Grava agora! Só uma vez, só uma vez, só uma vez, só uma vez. Só uma vez, só uma vez, só uma vez. Então, não, não fala de novo. A Bíblia, a Bíblia. Vai, não está a usar isso aí. Não, mas a casa também tem quantos anos? 70 anos? Exatamente isso. Vou passar o telefone no fósforo para vocês encarar o áudio. Não, mas a casa sempre está funcionando muito bem. Já que a casa está funcionando muito bem. A mensagem é mais uma das pessoas que estão trabalhando. Não, mas consegue sair a atenção ao fósforo para que a gente pressione. Não, mas a casa também nosõe em casa. A casa da casa da família? Não, mas a casa do mundo está funcionando muito bem. Codam Susana, então é um palco? Vamos lá, um chão. Não é da... O ingério, que dará um sabo e perrito. Vai entrar aí, puxou. E aí eu vou... Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL